Música Estamos aqui na sede do Conselho de Contelar de Poção de Pedras juntamente com os conselheiros tutelares do município entregando os computadores novos, geladeira nova, bebedores novos um veículo zero quilômetro para que eles possam trabalhar com mais dignidade A gente está muito feliz, muito alegre e como vocês podem ver é um transporte novo que vai facilitar muito os nossos atendimentos a parceria com o senador Everton Rocha, agradecemos também o esforço do município e que Deus abençoe a todos, só temos a prosperar como equipe a prosperar como conselho e poder atender ainda mais a nossa comunidade com mais excelência Com mais suporte para poder defender e ajudar os jovens e adolescentes do nosso município Estamos aqui agradecendo esse grande presente que o senador da república o Everton Rocha causou para a Poção de Pedras Muito obrigado senador Querido senador, o Everton Rocha por esse presente, esse kit maravilhoso que ele mandou para a gente aqui de Poção de Pedras para os conselheiros tutelares onde com certeza eles podem trabalhar com muita dignidade estar aí assumindo, cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes e fazendo o trabalho deles de uma maneira mais digna e honesta Com certeza é uma grande estrutura, tanto para o município como para os conselheiros porque hoje eles não vão depender mais de um carro ou outro Hoje a gente tem um carro adequado e exclusivo para atender as demandas deles Tanto o carro, o veículo zero quilômetro, como o kit de computadores, geladeiras enfim, vários objetos que fazem parte dessa doação do senador Everton